Com vontade de ser esse cano te invata Só se de bem devagar e dando volta na sua boca fica moradinho Vai ser fiarei, vai lá no vídeo forte E filma, ei, pra parada lá do tigre tosse Esse pica-teu jóia Sem diminuir só o parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar Viz também, só paro na segunda vez já no áudio refei O parei tão chamando, abri Depois que começa não para Depois que começa não para Depois que começa não para Nem morde minha maçã Eu sou o monólogo Eu sou, eu sou Eu não vou embora Eu não vou embora You've got to show me Meu sonho é ganhar no beijo da moça do chapéu Meu sonho é ganhar no beijo da moça do chapéu Eu sou a pequena Eva Por nosso amor A última aeronave Além do inf mundo difficulty eu vou voar Tchau, tchau